Você cuida direitinho do seu Motorola? Para descobrir, se liga nessas dicas de conservação do seu aparelho. Aproveite seu aparelho com tranquilidade e segurança. Proteja seu smartphone contra roubo, furto e quebra acidental. Com o Moto Care Proteção, você vive todas as experiências do seu Motorola com liberdade. Fique de olho nas configurações do seu aparelho e desative aplicativos que não estiver utilizando. Da mesma forma, salve informações na nuvem e libera espaço no seu Motorola. É importante cuidar do seu aparelho por fora também. Lembre-se da película protetora e evite riscos e prejuízos à tela. Não insira objetos nos orifícios do celular e mantenha-o sempre limpo. O contato com poeira pode causar acúmulo de sujeira e danos ao seu Motorola. Ufa! Agora você já sabe como curtir seu Motorola por muito mais tempo.